Salve salve rapaziada, boa tarde a todos, dando seguimento ao Regno Trânsito, umas músicas que marcaram os fontes que a gente frequentava, tanto eu quanto o Jorge Vou começar com essa aqui ó, bacana de novo pra vocês, quem me lembra o velho e bom Kingston 777, do General Woods, Junior Black A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Valeu galera. Forte abraço. Ótima quarta-feira a todos. Vamos seguir com bem a paz no coração.